Fala comigo, Brasil! Fala comigo, meu povo! Tudo bem com vocês, minha gente? Eu espero que seja tudo joinha. Comigo, graças a Deus, tá, ó, benção pura e é sem mistura, minha gente. Pra você que não me conhece, pode ser que seja a primeira vez que esteja passando por aqui. Eu sou o Arley, mais conhecido como Tio Arley, aqui do canal Lacinhos da Teté. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos aqui no meu cantinho. Se por acaso você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade que o Tio Arley posta aqui pra vocês, tá? No cantinho aqui do lado esquerdo, eu vou estar deixando os meus dois Instagrams pra vocês irem lá, curtir, comentar, compartilhar, dar aquela engajada show de bola, minha gente. Qual é o passo a passo e a dica de hoje, Tio Arley, gente? Olha que faixinha de bebê mais linda, mais luxuosa, tá? Mini laço amor na faixinha de bebê trançada. Olha que lindeza. Fiz essas composições de cores, tá? Essas cores aqui, gente, são das coleções, são da coleção nova, tá? Da Articom Meia, que é a Meia Premium, tá bom? É a Meia Premium, essa meia que eu tô usando aqui, ó. Tá vendo? É coleção. E essa daqui também, coleção nova. E eu que tô aproveitando, né, gente, pra fazer essas coisinhas lindas pra vocês. Esses finalizadores são da Costanini, tá? E as etiquetas também, tá bom? Então vamos lá, o passo a passo e o material que a gente vai estar precisando pra fazer essa fofurice. Vamos lá, Brasil? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Olha, pra fazer esse lacinho, eu cortei aqui da meia de seda, gente. A meia que eu tô usando é lançamento da Articom Meia, tá? É a Meia Premium. No vídeo eu vou estar utilizando essas duas cores. Essa daqui, ó, é a cor 5804, que é a pele. E a cor 5804, que é canela, tá? Amei o resultado, gente. Essa meia Premium é extremamente elástica, tá? Ela vem um par aqui dentro, ou seja, dois pedaços de meia. Dá pra trabalhar muito na faixinha Slim. Muito, mas muito mesmo, Brasil. Então vamos lá, o que a gente vai precisar fazer? Ó, a gente vai começar fazendo o lacinho, tá? Olha que fofura, gente. Já deixei um ladinho pronto. Ele é mini, tá? Esqueci de passar a medida pra vocês, mas olha aqui. Ele fica com... Ó, aproximadamente 6,5 cm. Meu Deus, é muita fofura envolvida, gente. E eu tô apaixonado nessas combinações de cores e creio que essa aqui vai ficar linda também, tá? Essa é a parte de cima do laço, essa é a parte de baixo, tá? Vamos lá, então. O que que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar da fita número 5, de 25 mm. Pra fazer o laço completo, a gente vai usar 4 pedaços com 16 cm, tá? 4 com 16. Aí, minha gente, é o seguinte. Essa parte aqui, ó, eu vou deixar pra fora, essa mais clarinha, tá? Eu vou colocar a ponta com ponta. Nesta posição, ela vai ficar aqui saindo lá direito, tá? Ó, feito isso, eu vou fazer o quê? Eu jogo pra cá. Tá vendo? Joguei pra cá. Vou deixar aqui uma altura de aproximadamente, olha. Dessa parte da fita. Aqui a ponta, ó, Brasil, 2,5 cm, tá? Feito isso, eu vou dobrar pra trás, assim, tá vendo? Nesta posição, ó, vou colocar o dedo aqui por baixo, ó, e vou trazer aqui no meio, ó, dessa fita aqui, tá vendo? Ficando assim. Vamos lá, recapitular. Ponta com ponta. A gente dobra pra cá, ó. Deixando a altura aqui de 2,5 cm, aí eu jogo pra trás, ó, essa pontinha aqui vai dobrar junto, tá? Ó, dobrei pra trás. Com o dedo aqui por baixo. Tá vendo aqui, ó? Com esse dedo aqui por baixo, eu vou trazer aqui. Essa ponta, tá vendo? No meio aqui, ó, da fita, ó, no meio na parte de baixo. Eu venho aqui e vou prender o bico de pato. Ó, ficou desta forma. Agora, desse lado, ó, dobro pra trás. Aqui não precisa de medida, tá vendo? A gente vai no olhômetro, ó. Olha aqui, ó, mais ou menos no rumo dessa dobradura aqui. Eu dobro pra trás também, essa ponta pegando esse biquinho, ó, dobrei pra trás com o dedo aqui por dentro. Eu vou trazer aqui, ó, no meio. Olha, gente, é só isso. Super prático. Aqui eu vou virar nesta posição, tá vendo? Aqui é só acertar, ó, as duas pontinhas. Gente, eu falo muito, ó. Acerto as duas pontinhas aqui, ó. Tá vendo? Bem certinho, tô segurando firme. Aqui a gente já pode ir pro alinhavo, a gente vai tá dando seis pontinhos. Eu vou começar dando um, dois, tá vendo? Um, dois. O terceiro eu já despegando aqui, essa pontinha da fita. Três. Eu subo aqui, ó, quatro. Agora aqui, ó, o quinto eu já pego o outro lado da fita. O sexto eu ainda subo nessa fitinha aqui. Gente, são oito pontos, tá? Sete, oito. Eu tinha falado seis, não sei. Mas são oito. Vamos lá, recapitulei. Oito pontos. Não, ó, ficou desta forma. Aqui eu vou franzir. Certo? Feito o franzido aqui. O que eu faço? Ó, ajeito já o meu lacinho. Essa parte aqui, ó. Eu gosto de dar uma puxadinha só pra ela ficar bem certinha aqui dentro. Aqui a gente vai voltar com a nossa agulha. Um jeitinho de voltar bem bacaninha aqui, ó. Ó, dar uma puxadinha. Aqui eu sinto segurança. Então, eu vou cortar minha linha. Feito isso, eu vou dar um nozinho que a gente vai precisar aqui ainda, tá bom? Olha, os dois lados, como foi feito, os iguais, tá vendo? Eles ficam idênticos. Quando a gente vir aqui pra fazer, ó, esse encontro, olha, que perfeição, gente. Fica um lado, uma coisinha de lá, uma coisinha de cá, né? A gente vem aqui, ó, tá, colicola quente. Ajeita a minha cola aqui. Passa a colinha quente aqui. E a gente vai fazer esta união, tá? Aí eu vou esperar a cola secar. Pessoal, prontinho, olha, que fofura que ele fica. Foi só aquela questão de dar uma ajeitadinha nele, tá? Mas ele já sai bem arrumadinho, na verdade, tá vendo? Olha, quanta fofura. Sujei minha fita aqui, né, tio Arley, ô Glória. Agora, gente, preste atenção. Eu tô usando duas cores de meias. Visto que eu tô usando duas cores dessa terra, né, que eu falei, três, aliás, e uma da outra pele. Ó, são, então, quatro pedaços com dez centímetros. O que que eu vou fazer? Ó. Vou puxar, tá? Nesta posição, ó. Essa meia, gente, a elasticidade dela é muito boa, tá vendo? Aí eu viro, ó, deixo a parte ficar aberta pra dentro. Ficou assim. Vou puxar isso aqui também. Vou puxar duas da mesma cor, tá? Por enquanto. Puxar não, a gente vai fazer, é... Fazer três slim, duas da mesma cor, no caso aqui, tá? Lá. Deixa eu voltar aqui, gente, que é bom a gente dar uma ajeitadinha assim pra ela enrolar melhor. Eu sou o melhor mesmo. Tô com muito sono, gente. Cansado. Aqui já são, ó, meia-noite e vinte, o Kate Warley gravando vídeo pra vocês, tá vendo? E agora é hora de acordar, gente. Seis horas da manhã. Tô de pé pra trabalhar. Ó. Agora eu vou puxar a outra cor. Tá vendo? Valorizem, gente, o meu trabalho, viu? Assista o vídeo completo. Ó. Faço a minha slim. Fiz as três, vou puxar elas juntas. Essa aqui eu posso puxar bem, que ela tem uma elasticidade bacana. E como eu vou fazer a trança com ela, quanto mais esticadinha ela tiver, melhor é, tá? Ó. Ok, aqui eu vou cortar. Pronto, cortei. O que que eu vou fazer aqui agora? As duas das cores iguais eu vou colocar por baixo, assim, ó. E a da cor diferente eu venho com ela por cima, tá? Aqui, ó. Venho com ela por cima. Ok, ok. Ó. Essa pontinha aqui, o que que a gente vai fazer? A gente pode colocar elas todas juntinhas. Ó, você pode... Eu gosto de queimar. Tem vezes que eu queimo a pontinha pra unir, mas aqui a gente pode costurar, tá? Só pra começar a trança aqui, ó. Vou dar uma voltinha assim. Vou dar uma costuradinha aqui, ó. Só pra ela não soltar. Depois a gente vai fazer um acabamento aqui com a fita número dois. Tá? Ok. Prontinho. Prontinho. Tem uma alzinha aqui. Olha lá, gente. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai trançar essa meia de seda. Olha, eu vou começar, ó. Tá vendo? A de cor diferente tá no meio. Eu vou jogar essa, ó. Sempre a parte que é aberta, você vai deixar para baixo, certo? Então, ó. Jogo pra cá. Ó, a parte aberta pra baixo. Tá vendo? Ó, sempre puxando essa ponta com esses dois dedos aqui. Se você tiver alguma coisa pra prender, gente, pra você trançar, fica bem mais prático, tá? Inclusive, eu quero comprar aquele objeto que a gente comprou na papelaria de colocar folha, né? Documento que tem um prendedor assim, ó. Ela é um plástico, uma tábua. Tem um prendedor que a gente abre pra colocar as folhas aqui. Lá é ótimo pra tá fazendo esse processo aqui. Aí você prende aqui a meia de seda, tá vendo? Olha, a gente vai trançando aqui, ó. Vai ficar bem cor do verão. Ó, que verão! Vou falar pra vocês que eu tô dormindo, gente. Quase uma hora da manhã, eu, hein? Bem cor do inverno, né? Vai ficar lindo, ó. Essas cores terrosas. Luxo, luxo, ó. Ó. Não precisa ficar puxando, tá? Tá vendo? Deixa eu fazer aqui uma trança. Você que nunca fez trança, hoje é dia de aprender a fazer uma trança aí, ó. Ok? Não é difícil de fazer. Super tranquilo, certinho. Ó. Faz bem bacaninha. Vamos lá. Tá vendo? A elasticidade dessa meia é muito boa. Acho que com meia, obrigado por colocar mais elasticidade, né? Arrasou. Ó. Tá vendo? Vou trançar aqui até o final e volto com vocês. Voltei, hein, gente? Olha, aqui não dá pra trançar mais, tá vendo? Ó, deixa eu só ajeitar essa pontinha aqui. Deixa eu vir pra cá. Joguei pra cá. Joga mais um aqui, ó. Vai dar. Pronto. Eu vou dar uma espichadinha aqui. Que eu vou cortar bem certinho. Tá vendo? Ó, cortei. Como aqui a gente cortou bem retinho, a gente pode unir aqui, ó. Dando uma queimadinha assim, tá vendo? Só toma cuidado. Essa é pra segurar, ó. Segurou. Certo? Olha, gente. Vamos ver aqui qual a medida que ficou. Geralmente, de zero a seis meses, a gente usa trinta e dois centímetros de meia, tá? Ó. Aqui deu vinte e nove. Então, faltou quatro centímetros. Mas eu cortei mais um pedacinho aqui com dez. Vou fazer ela maiorzinho, tá? Que eu posso usar de recém-nascido até um aninho. A gente vai espichar essa aqui, ó. Do mesmo jeito, ó. Dá aquela puxadinha. Quando a gente puxa, automaticamente ela começa a enrolar. Tá vendo, ó. Só você dar uma ajeitadinha aqui, ó. Essa aqui enrolou bacana. Tem umas que você tem que ajudar. Então, vou cortar aqui. Eu vou usar, gente, dez centímetros, tá? Vou usar dez centímetros aqui, ó. Dez. Esse outro pedaço que sobra dá pra gente fazer mais, tá bom? Agora aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu venho aqui. Colocar por cima mesmo, ó. Com jeitinho. A gente vai dar uma costurada nessa obra aqui, tá? Uma costuradinha aqui, ó. Vou pegar minha agulha. Vou pegar de baixo pra cima. Opa. Tô vendo bagunça, né, tio? A gente vai dar altos pontinhos aqui, tá? Ó. Que aí, gente, esse acabamento aqui vai ficar mais baixinho, tá bom? Vou de baixo pra cima novamente. Ok, ó. Dá uma costurada bem legal pra ficar todas as pontinhas da meia presa, tá bom? Ó. Ok. Tá vendo aqui, ó? Você precisa prendê-la bem. Eu vou dar aqui uma enroladinha assim, ó. Ó. Vamos apertar. Só pra ficar firme, tá? Pronto. Ó, ok. Feito isso, eu vou cortar minha linha. A gente vai trazer aqui agora, ó. A pontinha do outro lado. Ó, aqui. E o processo vai ser o mesmo, tá? Ó. Deixa bem certinho. A gente vai costurar aqui também. Aqui eu vou costurar e volto com vocês. Olha, gente. Desta forma aqui, tá vendo? A elasticidade aqui, bem bacana. Vai servir pra URM, tá? Ó. Como ela vai esticar, eu não vou puxar pra não relaxar. Mas até um aninho de idade fica super bacana, tá? Este acabamento aqui agora, ó. A gente vai fazer com a fita número 2, tá? Eu vou pegar minha fitinha número 2 aqui. Ó, da cor daquela fita ali. A gente vai fazer este acabamento. Eu vou começar por dentro aqui, ó. A gente vai passar uma colinha aqui. Não precisa ser muito pra não ficar um acabamento grosseiro, certo? Ó, vou apertar aqui. Vou pegar as duas meias, tá? A cola. Aqui a gente vai girar, ó. Faço de cá também, ó. Ok. Ó. Não precisa apertar muito, tá? Vou passando a fita aqui por dentro, vai ficar mais fácil pra mim trabalhar. Aqui, mais uma vez, vou dar uma passadinha bem pequenininha, ó, de cola. Jogo pra cá. Ó, aqui em cima, só pra dar aquela seguradinha na fita, pra ela não ficar dançando, uma gotícula. Ok, 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 ó. E aqui a gente vai finalizar por dentro, tá? Da meia. Tem uma linhazinha passando aqui, eu já corto ela, ó. O acabamento, gente, ele é essencial no nosso trabalho, tá? Aqui eu vou cortar de forma que ele vai ficar no meio do acabamento aqui. Ó, tá? Colicola quente. E aqui eu venho com jeitinho, ó. Dá uma seladinha na pontinha da fita. Vem dar uma selo aí aqui. Gente, pensa no isqueiro atribulado. O bicho tem muito gás ainda e fica me atribulando. Ó, vou fazer do outro lado aqui, tá? Pessoal, prontinho, ó. Olha, ficou um acabamento bem bacana, tá? Ficou desta forma aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Dessa parte aqui do acabamento pra cá, a gente vai medir aqui, ó. Deixa eu ver se dá certo. Oito centímetros, tá? Oito. Aqui assim, ó. Aí eu vou passar a colinha. Tá vendo? E venho com o meu lacinho aqui, ó. E... Tchum. Por que que eu passei mais pra esse lado aqui pro outro? Porque a gente vai colocar a faixinha de lado na cabecinha do bebê, certo? O que que vai acontecer, ó. Esse lado aqui, ó. Vai pegar na orelhinha e de cá. Ele vai ficar dessa forma, ó. Orelhinha com orelhinha, aproximadamente, tá? Pra esconder de trás das orelhinhas desse acabamento aqui. Essa é a intenção. Aqui agora, eu vou ajeitar aqui, ó. Centralizar no rumo do meio do laço. A gente vai fazer o nosso acabamento. Vou começar por baixo. Venho. Jogo as lateraisinhas do laço pra baixo. Aqui eu gosto sempre de reforçar, gente, as laterais. Pra não ter perigo de soltar o meu laço, tá? Ó, venho. Não gosto de ficar passando muita cola, porque é uma peça delicada, né? É pra beber mesmo. E eu fazendo bagunça aqui, gente. Meu Jesus. Embaraçando essa obra aqui todinha, gente. Misericórdia. Pronto, gente. Eu não posso ficar gravando de madrugada, não. Meu Senhor da glória. Ó, aqui. Eu já vou cortar. Um pedacinho maior. Que vai dar pra mim passar o meu finalizador, tá? Aí eu venho, ó. Vou passar aqui dentro do finalizador. De cima pra baixo. E de baixo pra cima, ó. Vamos lá. Ó, puxei aqui, tá? Ok, ok. Aqui a gente vai ajeitar, ó. Vou centralizar o meu finalizador, tá vendo? Meiozinho do laço aqui, ó. E aqui eu vou finalizar em baixo, gente. Eu venho com jeitinho, tá? E corto aqui, ó. Vê se o meu finalizador tá bem retinho. Necessário que esteja, tá? Ó, bem certinho aqui, ok. Tanto certinho, a gente vai finalizar. Tá com a cola quente aqui. E finalizo. Aqui eu gosto de vim dar uma queimada aqui, ó. Vou dar uma queimadinha aqui. E colo, tá? Nessa parte de baixo. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso. Eu esqueci de tirar a película, gente. Mas não tem problema. A gente tira aqui agora, ó. Ela vai rasgar, tá vendo? Depois a gente tira aqui, ó. As bordinhas. Tudo resolvido. Olha que perfeição que ficou essa combinação de cores. Eu achei bem cara do inverno, né, gente? Olha isso. Que lindeza. Ó. Meu Deus. Ó, pra ficar mais chique ainda, a gente vai usar a etiqueta da Costanini, tá? Ela adere muito bem a cola quente. Eu venho aqui, ó. Tá com a colinha quente aqui por baixo. E vou finalizar aqui, ó. Por baixo, tá vendo? Olha, gente. Que chique. E eles fazem as etiquetas de várias cores. Um espetáculo. Prontinho. Espero que vocês tenham gostado do nosso mini laço amor. Na faixinha trançada, tá? Olha, vocês fazendo, vocês me marcam que eu quero repostar. Eu amei. Dá pra fazer kit também, tá, Brasil? Um beijo no coração. Até o próximo passo a passo. E tchau. Obrigado.